Você costuma ler livros digitais? Com a popularização da internet e dos novos formatos de publicação e distribuição de conteúdo, bibliotecas de todo o país têm trabalhado para se adaptar a essa nova realidade. É o caso do IFBA, aqui em Vitória da Conquista, que já está se preparando para implantar um acervo digital ligado à instituição. Inicialmente foi disponibilizado uma base de títulos digital, aí foi feito o treinamento com os bibliotecários e posteriormente será feito o treinamento com os aúns. Mas ainda não está funcionando. Os livros digitais, também conhecidos como e-books, oferecem aos leitores uma série de vantagens, dentre elas a comodidade para ler em qualquer dispositivo digital. Nas bibliotecas universitárias, o acesso é simplificado e garante aos alunos material especializado para sua pesquisa. Isso ainda é uma coisa nova dentro da universidade. Então, o que o aluno procura, muitas das vezes, é um condício. Então, ele acaba realmente ainda procurando o seu velho livro. Na UESB, assim como em outras universidades, os alunos também podem consultar o acervo físico através do Pergamon, plataforma digital em que é possível fazer reservas, pesquisar títulos e até renovar empréstimos. Ela funciona nos links aqui dentro da UESB, nos IPs, liberado para todos os alunos. Se eles quiserem fazer um cadastro, eles podem criar usuários sem aqui dentro e usar de casa também. Os estudantes têm acesso fazendo o login e guarda numa pasta, pesquisa a hora que quer, o dia que quer, não sai da sua pasta do aluno. O Pergamon, sistema digital que complementa as atividades da UESB, já está em funcionamento há 12 anos. Mas, livros digitais só começaram a ser disponibilizados para os alunos da universidade a partir de 2017. Ainda assim, mesmo em meio a smartphones, tablets e notebooks, há quem ainda prefira os bons e velhos livros e o ambiente da biblioteca na hora de se dedicar aos estudos. Eu prefiro o livro físico, até porque é original, né? O livro físico, eu gosto mais. Acredito que é menos cansativo, você ficar visualizando no computador cansa mais. Eu acho mais tranquilo estudar pelo livro físico mesmo. Aqui é mais... A comunidade aqui é melhor, o espaço é melhor, mais agradável, a luz e tal. Eu prefiro aqui a biblioteca do que em casa.